Fui visitar minha casinha velha E do que era só vi com saudade Não encontrei mais a mangueira grande Nem o terreiro que eu brinquei, criança Só a figueira e a casa ainda existe Olhei ao redor e fiquei tão triste Porque não vi mais os traços da infância Não encontrei mais o grande pomar Que pra brincar eu ia toda tarde Minha família há tempo foi embora Foram morar em outra cidade Olhei os campos que o gado pastava E o piquete do meu pingo amigo Quanta saudade traz meu coração Hoje me resta só recordação Quanta lembrança eu trago comigo Andei mais um pouco e vi tudo mudado O velho sobrado se encontra em ruínas Fui recordando de cada momento Aonde eu passei tardes e manhãs divinas Me veio a lembrança noites de São João Diversas vezes pulava a fogueira Só me vestige os sinais do passado Parece que eu vi meu avô sentado Tomando o mar de assombrada figueira Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau